Então bora lá então, vou te ensinar duas formas para resolver raiz. A primeira, tradicional, é fatoração. O que é fatoração? Você pegar e ir dividindo pelos menores números primos possíveis. Como assim, professor? 2 dividido por 32 dá 16. 2 é número primo. Ainda é 2, vai para 8. 2 dá 4, 2 dá 2 e ainda 2 dá 1. Chegou no 1, você para, beleza? E agora você vai agrupar de 2 em 2, porque você vai tirar ele da raiz, porque quando não tem nada aqui, isso aqui é elevado a 2. Então a cada 2, isso aqui não é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2? Então a cada 2, você pode tirar ele da raiz, que aí vai ficar 2 vezes 2, esse e esse, vezes esse 2 aqui, ainda não saiu da raiz, que vai ficar 4 raiz de 2. Legal? E a outra forma de você fazer, 32, raiz de 32, você pode decompor 32 em quê? Não é a mesma coisa que 16 vezes 2? E 16, raiz de 16 é quanto? É 4. Então você pode tirar ele da raiz, vai ficar 4 raiz de 2. Legal, pessoal, é muito mais rápido. Eu também acho muito mais rápido, muito mais elegante. E bora, isso dá demais! Compartilha!